Música Oportunidades de volta e agora a conversa é com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira. Secretário, boa noite. Boa noite. Secretário, como o presidente da Cezan conversou no bloco anterior com a gente, ele citou a mudança do programa Reflorestar, que é o carro-chefe do Meio Ambiente aqui no Espírito Santo. Que mudança é essa e o que ela vai trazer de impacto novo para o produtor rural? Bom, importante, Bruno, nós dizemos o seguinte, o Reflorestar é um programa que tem foco na água, na produção de água. Ele tem que ter um link do produtor rural com o cidadão da cidade. Como acontece em Nova Iorque, o morador de Nova Iorque, ele paga um valor um pouquinho a mais na conta para se manter a bacia recuperada e uma qualidade com padrão, com segurança de abastecimento. A visão do Reflorestar, ela vai nesse caminho. Então, tem uma gestão ambiental importante que continua dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Mas, com a parceria com o BANDES, nós demos uma evolução muito importante. Em 2013, foram 33 contratos que o governo do Estado assinou. Em 2014, 106. Com a parceria com o BANDES, nós estamos consolidando 1.700 contratos do ano de 2015 e 2016. E nos preparando para mais 1.200 em 2017. A ideia é dar corpo e volume ao programa. Ele nos resolve uma questão administrativa, porque o BANDES já tem o know-how de contratar com o produtor rural, já fazia isso através de Pronaf. E a gente está otimizando as estruturas do Estado. O banco tem uma rede de consultores que estão lá nos municípios, vão permitir uma relação com o produtor rural e vai dar agilidade no pagamento e na solução dos programas. Uma coisa muito importante, a capacidade de execução, porque a recuperação de florestas no nosso modelo exige uma execução rápida do ponto de vista financeiro. Esse ano, nós estamos executando, só esse ano, 23 milhões de reais em pagamento de serviço ambiental para os produtores rurais. Outra novidade é a parceria com a Leão Alimentos, para levar o Reflorestar também para o Norte e Noroeste do Estado. Pois é, o Reflorestar foi concebido num modelo que permite diversas parcerias. Nós temos com o Comitê de Bacia dos Doces, estamos recebendo lá dinheiro da cobrança de água, em parceria com algumas ONGs, com a TNC, com o Instituto Terra, plantando florestas na bacia do Rio Doce. Com a Leão Alimentos, nós estamos também fazendo uma parceria, onde também está envolvida outras ONGs, como a TNC, o IBIO. E a ideia ali é recuperar as florestas em 50 propriedades que abastecem a Leão Alimentos. E com essa crise hídrica, sofreram com a falta d'água. Então, o produtor está hoje querendo recuperar florestas, e nós estamos conseguindo fazer isso com o Reflorestar, porque a floresta permite a recuperação da nascente, que vai permitir água para ele manter irrigação, produzir seus alimentos com segurança e fornecer para a indústria de frutas. Saindo um pouquinho do Reflorestar, mas continuando nessa área de licenciamento ambiental, eu queria que o senhor falasse da mudança que houve esse ano, basicamente, na lei de licenciamento ambiental aqui no Estado. Nós fizemos uma renovação do decreto que regulamenta o licenciamento ambiental dentro de um programa que nós estamos chamando Conecta Meio Ambiente, porque o meio ambiente é responsabilidade de todos. Então, nós estamos dando mais responsabilidade às empresas, aos engenheiros que dão assessoria às empresas, e tirando a burocracia de dentro do IEMA. Estamos ampliando o prazo da licença, estamos ampliando o prazo da licença de 4 para 10 anos, estamos possibilitando a renovação da licença e a emissão de licenças de operação de forma autodeclaratória. A licença simplificada que nós emitimos com 15 dias, nós ampliamos o número de atividades beneficiadas por elas em 50%, passando de 70 para 124, mais de 50% um pouco. Ou seja, trabalhando com burocracia, diminuindo a burocracia, mas sem perder de vista da necessidade de garantir segurança e qualidade ambiental. E essa burocracia era uma reclamação muito grande do produtor rural. Quando ele tentava regularizar, ele esbarrava em alguns processos. Agora, pelo visto, vai ser muito mais prático. Nós estamos trabalhando, essas medidas não se encerram aí, nós vamos criar o governo eletrônico também, para que o cidadão ou o empresário lá de Ecoporanga possa protocolar os seus processos, seus documentos via internet. Nós daremos transparência para a sociedade com o que nós estamos fazendo. Assinamos um acordo com a Vale do Rio Doce, para que a gente possa implementar o governo eletrônico dentro do sistema da SEAMA. E assinamos uma cooperação com o Espírito Santo em ação, para além das mudanças que nós já fizemos, nós ainda aprimorarmos mais ainda a nossa legislação ambiental. É possível nós sermos mais eficientes, cuidando melhor do meio ambiente, dando resposta em menor prazo, com menos burocracia. Secretário, esse ano, o maior desastre ambiental já registrado no país, completou um ano, foi o rompimento da barragem de Mariana, que traz prejuízos até hoje, para muitas comunidades aqui do Espírito Santo. Como a Secretaria de Meio Ambiente tem atuado nesse trabalho junto às comunidades e também de recuperação e parceria para essa fauna que foi perdida no desastre? O governo do estado, por meio da SEAMA, contratou uma equipe especializada para atender essa questão emergencial. Foram mais de 30 técnicos, cerca de 32, se eu não me engano, contratados para atender desde as questões sociais, o monitoramento da qualidade do rio, as atividades que foram implementadas, os impactos marinhos que aconteceram, as lagoas. Nós tomamos uma série de medidas, intimamos a empresa lá no início e fizemos uma coisa que foi super importante, a articulação com os governos de Minas Gerais e o governo federal. O desastre tomou todo mundo de surpresa e nós não estávamos preparados lá no início para resolver todos os problemas. Essa articulação intergovernamental que ocorre hoje via o Comitê Interfederativo está nos fazendo dialogar, indicar os caminhos e implementar 41 programas que visam atender desde as demandas sociais e emergenciais, quanto a questão de recuperação do rio numa visão de futuro. São 15 anos de projetos e investimentos para recuperar a bacia do Rio Doce. Secretário, tem novidade também que tem uma nova reserva sendo criada aqui no Espírito Santo, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha Dostra. Já dá para a gente falar um pouquinho como vai ser essa reserva? A Reserva Concha Dostra é do município de Guarapari, preserva o manguezal de Guarapari, uma área riquíssima, importantíssima do ponto de vista biológico. Ela sustenta uma população importante de catadores e ali tinha uma invasão de áreas por moradores, como foi em São Pedro no passado, por meio de uma compensação ambiental e uma parceria com o município de Guarapari, nós estamos construindo um calçadão em torno de toda a área do manguezal para que a gente demarque o território e impeça as novas invasões. E isso vai criar também uma visão bacana da população em relação ao manguezal sobre a questão do lixo e da preservação e isso está dando uma qualidade muito ambiental para o manguezal de Guarapari e da nossa reserva Concha Dostra. Secretário, a gente, quando conversa sobre assuntos que a gente gosta, o tempo passa e a gente nem percebe, né? Estamos chegando ao final da nossa entrevista, falando um pouquinho sobre perspectivas agora para 2017. O que a gente pode ter de perspectiva para o ano que se inicia? Nós estamos com um trabalho muito importante na área de recursos hídricos com o fortalecimento dos comitês de bacia. Ele está ancorado numa política macro que o governo do Estado traçou numa visão de futuro que envolve um programa chamado Águas e Paisagem, onde o governo do Estado está investindo em saneamento, recuperação de florestas. A região do Caparaó já iniciaram as obras. Nós temos uma série de investimentos a fazer em sistemas de informação para que a sociedade tenha mais conhecimento e informação do meio ambiente, fortalecimento dos comitês de bacia. Vamos ampliar, dar mais um passo na ampliação da recuperação florestal por meio do reflorestar. E eu tenho certeza que nós vamos avançar ainda mais na diminuição da burocracia dentro do nosso órgão ambiental, garantindo mais eficiência e melhoria do nosso meio ambiente no Espírito Santo. E cada vez com menos burocracia, pelo visto, né, secretário? Com menos burocracia. Muito obrigado pela participação aqui no Oportunidades. Eu conversei com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladim Serqueira. O Oportunidades dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau!